Essa aqui é nossa hein, ô com o Luanzinho Luanzinho Moraes, o Playboyzinho Sei que não é fácil esquecer você, sei que não é fácil te lembrar de mim Você com esse jeito tão megui serena, mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco, me dá o teu amor, me tira desse sufoco, desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou, sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar, te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil, eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol, te amo como a praia ama o mar Paredinha branca de neve, paredinha malvada, ô com o Luanzinho Alô minha galera de São Brás, esse é o Luanzinho ao vivo Vai meu gordinho Sei que não é fácil esquecer você, sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito tão megui serena, mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco, me dá o teu amor, me tira desse sufoco, desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou, sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar, te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil, eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol, te amo como a praia ama o mar Paredinha sem massagem, paredão puro luxo, galera de Japaratuba Madruquinha drinks, o melhor cafeteiro do estado Vamos com o Luanzinho